Fala aí gabiníficos e gabiníficas, hoje eu vou estar falando pra vocês minhas 5 séries favoritas que você precisa assistir que eu tenho certeza que você vai amar, que são séries muito legais que já estiveram em altas na Netflix ou no universo de séries A primeira série, gente, que eu queria falar pra vocês, que é a do topo, a que eu mais gosto Essa série eu já assisti quase que duas vezes completa, essa série eu sou viciada É uma série que não tem como você se prender a nenhum personagem Não se apaixona por nenhum personagem, porque senão você vai se frustrar, vai chorar, vai ficar chateada Essa série é Game of Thrones, é uma série, gente, que se passa no mundo meio que medieval, no mundo mais antigo Onde tem o trono de ferro, onde tem, acho que são sete reinos A série gira em torno desse trono de ferro, pessoas querendo competir pra poder conquistar esse trono de ferro Tem os protagonistas, mas essa série, gente, morre muita gente legal É um mini spoiler pra vocês já se prepararem pra não se apegar a ninguém dessa série Essa série é muito legal, ela dá umas reviravoltas incríveis Tem umas sacadas que, assim, muito tops Que se você não prestar atenção, você não pega os hacks da série Ela basicamente gira em torno disso mesmo, né? São vários reinos tentando competir por esse trono de ferro A série gira em torno disso pra saber quem, no final das contas, vai assumir o trono de ferro, né? Várias vezes pessoas assumiram o trono de ferro e morreram Então é mais ou menos isso Tem uma família muito antiga que era a família que dominava o poder ali no trono de ferro, né? Mas essa família depois caiu, perdeu o poder, né? Então mostra tudo isso, retrata também uma série de outras coisas Tem outras guerras, tem guerras com outras famílias Guerras com outros monstros estranhos, monstros, né? Então é uma série muito legal, garanto muito que você vai gostar Ainda mais se você gostar de coisas medievais Eu sou apaixonada por séries e filmes que tem Retrata coisas medievais, coisas antigas Eu sou apaixonada A série começa um pouquinho confusa Os três primeiros episódios é um pouquinho de entender Mas fica ali porque depois do terceiro episódio é só sucesso e coisa polêmica nessa série Uma segunda série que eu sou apaixonada, gente, é Prison Break Pensa numa série incrível Essa série é muito boa Eu vou falar um pouquinho da sinopse, né? Dessa série porque ela é bem legal mesmo Só pra vocês entenderem A série fala de um homem que foi preso injustamente E seu irmão arma todo um plano pra conseguir ser preso também Pra conseguir fazer com que ele fuja da cadeia, né? Juntos dali pra tirar ele Porque o irmão dele foi preso injustamente Só que a série dá uma reviravolta Acontece muita coisa mesmo Muita coisa Mas é muito legal a série gira em torno disso Eu não vou dar mais spoilers Senão perde a graça, né? A série é bem legal Cheia de hacks incríveis E eu sou apaixonada por séries que falam sobre prisão, né? E mostram a vida dentro da prisão ali Não sei porquê, eu gosto Pode ser meio maluco, mas eu adoro A terceira série que eu coloquei aqui É uma série até bem famosa Tem gente que não gosta Tem gente que ama É um amor e ódio essa série, né? Vai várias críticas nessa série aí É a série La Casa de Papel Essa série, gente Ela é muito legal Ela é cheia de mistérios Cheia de hacks pra você pegar, né? Ela fala, assim Basicamente Eu posso dar esse spoiler, entre aspas Assim, um resumo, né? Fala de um assalto ao Banco Central da Espanha Eu acho que é isso, né? O Banco Central da Espanha Se eu não me engano É uma série super famosa Ela já ficou muito em alta na Netflix Se eu não me engano Ela já tá na quinta temporada Eu acho Ela vale super a pena vocês assistirem Eu não vou entrar muito em detalhes Porque senão eu vou falar a série toda Mas essa série é muito incrível Eu garanto que você vai gostar também Se você assistiu os primeiros episódios E não gostou Insiste Porque não é no primeiro episódio Que é tão bom assim A quarta série que eu gostei muito Foi Vis a Vis É uma série também Que fala de uma pessoa Que foi presa injustamente É uma mulher, no caso, né? É uma série muito incrível Cheia de reviravoltas Acontece umas coisas, assim, surpreendentes É uma coisa muito legal A moça, durante a série Ela tá tentando arrumar uma fiança Arrumar alguma forma De ela sair da cadeia E os pais delas tentam ajudar ela, né? Então acontece muita coisa legal nessa série E vale super a pena assistir ela também A quinta e última série Eu garanto que muita gente já ouviu fala dessa série Ou já até começou a assistir Mas não terminou É o Ex Anatomis Essa série, gente Ela é simplesmente maravilhosa Não se apegue também a nenhum personagem Não dá pra se apegar Igual a Game of Thrones Pessoas morrem Pessoas saem e voltam da série Mas ela vale muito a pena Ela retrata muita coisa Da realidade, da medicina Já tem que fazer Enfermagem Por causa da Grey's Anatomis Mas foi só coisa de empolgação De momento mesmo Da série Mas vale muito a pena Tem muita coisa realista Eu adoro ver essas coisas realistas De cirurgia, sangue Mas que é uma série um pouco antiga Talvez já tenha ouvido falar Mas vale super a pena ver ela Ela é bem legal Então, gente São essas séries Que eu amei assistir Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom? Se não é inscrito no canal Se inscreve Dá o like E comenta aqui embaixo O que você achou desse vídeo Até a próxima Um beijão